O que você está fazendo? Adivine! Está praticando desporto? Não tenho tempo para isso! Uou! Está muito frio! Você vai ficar encrepado! Não se preocupe! A água escorre por cima do meu pelo! Eu nunca fico molhado! Além disso, eu ando sempre muito ocupado! E por isso fico quente! Ah! Você faz muito exercício! Ah, sim! Derrubando árvores para construir casas! E faz isso com um machado? Não! Eu uso meus dentes! Assim! Fiquei com a minha cauda presa outra vez! Isso está sempre acontecendo! Oh, não! A sua cauda ficou esmagada! Oh, não! A minha cauda é desse jeito mesmo! É ideal para nadar! E para avisar os meus amigos se houver perigo! Perigo! Espera, espera! Um animal com bela prova de água, dentes longos e uma cauda esmagada? Eu já sei o que você é! Você é um castor! Ah, puxa vida! Como é que você adivinhou? Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto